Estamos aqui no bairro Roberto Corrêa de Araújo, rua Alonso Costa e vereador Francisco de Moraes Lins. Olha só a situação que está nessas duas ruas, a rua inteira. A Rainha vai mostrar aqui como é que está a situação, o pessoal já tiraram os carros da garagem, já entrou água em algumas residências, com a chuva que caiu durante a manhã aqui em União dos Palmares. Comecei, finalzinho de tarde, a chuva deu uma parada, mas está dessa maneira. Rainha, por favor, vem até aqui para você ver a situação. O pessoal aqui já preocupado com a quantidade de água que está aqui na estrada, aqui na rua Alonso Costa e também no vereador Francisco de Moraes Lins. São muita, a rua inteira aqui. Se a Rainha vier para o estado aqui, Rainha, por favor, você vê aqui, olha que situação, a rua inteira. Isso vai até o outro quarteirão aqui do bairro Roberto Corrêa de Araújo. Não sei se vai dar para a Rainha mostrar aí, mas para você ver a situação. Essa é a situação, o rio encheu de uma maneira inesperada com essa chuva que caiu durante a manhã inteira aqui em União dos Palmares. As pessoas, os moradores, ficaram, estão preocupados com a situação. Estamos agora na rua Lindofo Gomes Cabral, uma das principais do bairro Roberto Corrêa de Araújo. A gente vê as ruas paralelas, olha a situação. Correnteza, rua cheia. A gente vê ali, Rainha, pessoal levando uma senhora ali, dentro d'água ali, deve estar preocupada com a casa cheia d'água. As pessoas aqui desesperadas com essa quantidade de água que cai aqui em União dos Palmares, com a chuva que caiu durante o dia inteiro aqui na cidade de União dos Palmares. As pessoas passando aqui. A gente viu, Defesa Civil já olhando o nível da água do rio Canabrava, que é o rio que passa por aqui, o riacho Canabrava. Lá na frente, mais um pouquinho, na outra ponta, a gente vai tentar chegar lá depois. A gente vê que tem uma viatura da Guarda Municipal, também fazendo ali isolamento para que as pessoas não fiquem transitando por a rua, porque, segundo informações, a água está subindo cada vez mais. O nível da água está subindo. A gente pode ver aqui, um rapaz conversando comigo agora há pouco, antes de a gente gravar aqui, ele falou que estava chegando ali, a água estava dando para ver ali a estrada, já não está dando mais. Companheiro aqui chegando, o senhor estava falando para a gente aqui que a água está subindo, né? É, estava lá no começo lá, vem aqui, já tem mais de dois metros de lá para cá, chegando aqui no final. Antes estava mais embaixo um pouquinho. Logo no começo, aí está chegando aqui, tem uns dois metros. Mas a gente fica seguindo aqui, como é que está a situação do nível da água do rio Canabrava aqui no bairro Roberto Corrêa de Araújo. Mais um ponto aqui no bairro Roberto Corrêa de Araújo, mais uma rua alagada pelas fortes chuvas que caíram aqui na manhã desta sexta-feira aqui em União dos Palmares. Olha só a situação da rua, gente. Que situação, né? Uma rua que foi feita agora há pouco, passada aqui uma pista agora há pouco. O município, a prefeitura do município junto com o governo do estado. Mas infelizmente, quando chove, fica desse jeito. A gente não sabe o que realmente aconteceu para que, de repente, alagar essas ruas aqui no bairro Roberto Corrêa de Araújo. Vamos conversar aqui com a Larissa. A Larissa mora aqui pertinho, né Larissa? Na primeira rua aqui, na rua Roberto Alfredo do Vale. A situação está... Está entrando já dentro de casa e antes que aconteça o pior, nós saímos. Eles já estão retirando os móveis de casa. É. O que pode, estão tirando rapidinho. Sim. Não sabe o que pode acontecer daqui para a noite, né? É. Só que nós nunca tínhamos visto isso, porque nós acabamos de vir morar aqui. Faz pouco tempo que você está morando aqui? Minha mãe faz um ano e eu vim há pouco tempo morar com ela faz os oito meses só. Então você, primeira vez que está vindo nessa situação aqui, Larissa. Muita chuva hoje de manhã, né? Então vocês ficam preocupados, né? É. Quantas pessoas estão na sua família lá? São seis, que é meus irmãos, sete. Oito, com quem a minha mãe está grávida. Então está aí a situação da Larissa, que mora aqui na rua. Roberto Alfredo do Vale, aqui no bairro Roberto do Guerreiro Araújo. Uma das ruas que foi atingida pelas fortes chuvas que caíram na manhã desta sexta-feira aqui em União dos Palmas. Vocês podem ver, olha só que situação, muita água, as pessoas tirando o que pode de dentro de casa, porque não se sabe o que pode acontecer durante a noite, né? Está voltando a chover novamente um pouquinho aqui e a gente está acompanhando essa situação aqui do nível da água do rio Canabrava, no bairro Roberto Correia de Araújo. Estamos mais um ponto aqui entre o Roberto Correia de Araújo e a abolição. Estamos aqui em uma ponte, foi feita recentemente para passagem das pessoas, que aqui antigamente ninguém passava, né? Que era só o rio. A gente, para chamar atenção aqui, olha, muito entulho aqui, as pessoas jogam lixo aqui no rio também, pedi para a Rainha mostrar aqui, olha, muito entulho, muita sujeira aqui no Riacho Canabrava, muita água, a gente vê aqui o nível da água chegando aqui, já batendo aqui no nível da ponte, não sei se vai dar para a Rainha mostrar aqui, mas foi muita água. Há algumas pessoas que já falaram que o rio baixou um pouco, também parou de chover aqui na região, como eu falei já anteriormente, choveu o dia inteiro, veio parar agora por volta das 4 horas da tarde aqui em União dos Palmares. E as pessoas ficam em alerta, preocupadas com o que pode acontecer, se chover à noite, o que é que pode acontecer com essas pessoas que moram às margens do Riacho Canabrava. BR-74, acompanhando junto com vocês, mostrando como é que está a situação dessas pessoas que moram aqui ao lado do Riacho Canabrava, com a situação da chuva, que caiu muito durante o dia, aqui nesta sexta-feira aqui em União dos Palmares, e a gente vê o nível do Riacho Canabrava como está. Com imagens de Raiane Rodrigues, Alexandre Tenório, para o portal BR-104. Obrigado. Obrigado.